Onde queria-se Passada de balão Queria-se ser bom por mim Na boca de lição pra cancela a sua corrida E me deixe a balão Queria-se ser bom por mim Queria ser o cara que vai enxergar em você Nas amigas vão forcer E a minha cora dele vai fazer você Ainda não Queria ser o cara que vai enxergar em você As roupas, roupas, roupas Queria ser o cara que vai enxergar em você Queria ser o cara que vai enxergar em você E me falar Você me amará Será? Já me amará A minha cor dela Bota o cara que vai enxergar em você Bom gente, meu bebê Vai mais seu dinheiro, rapaz Valeu, meu bebê Vai mais seu dinheiro, rapaz Vai mais seu dinheiro, rapaz Vai mais seu dinheiro, rapaz